Você sabe quais cores te favorecem? Assista esse vídeo e descubra! Olá, eu sou Chloe Gaia, maquiadora e expert da Beleza na Web, e vou mostrar como a coloração pessoal pode te ajudar a descobrir as cores que realçam a sua beleza. Para descobrirmos essas cores, eu sigo algumas etapas e faço a análise de coloração pessoal, utilizando o método sazonal expandido. Vou mostrar como eu trabalho essa técnica na minha modelo de hoje, a Carol. Importante dizer que para realizar esse teste, a Carol está sem nenhuma maquiagem, sem acessórios e a cor do cabelo dela é natural. Então a gente não tem nenhuma interferência de cor que possa alterar o resultado do teste. Então, Carol, a gente começa analisando o seu contraste. Eu faço isso analisando a diferença de tons da sua harmonia. Então a diferença entre os tons da sua pele, olhos e cabelo. Eu tiro uma foto e eu vou analisar em que a diferença de tons é na sua escala de cinza, o que nos indica um contraste médio para baixo. Então, aqui a gente vê o contraste e o baixo, o contraste escuro. E aqui é o alto contraste. Então o alto não é o ideal para você, ele grita, ele aparece mais do que você. Você estaria aqui no baixo escuro e no médio contraste. Então aqui, Carol, a gente vai observar os efeitos das cores quentes e frias no seu rosto. Então a gente vai observar olheiras, manchinhas, contorno do rosto, tonalidade dos lábios, para perceber os efeitos que a cor faz no seu rosto. Então aqui a gente muda para cores quentes. E aqui a gente consegue perceber que você se harmoniza melhor nas cores quentes. A gente vai agora analisar a intensidade. Se você é valorizada por cores opacas, suaves, mates, ou por cores vibrantes. Então o que a gente entende aqui é que as cores vibrantes, elas chegam primeiro, elas gritam um pouquinho mais, mas elas não interferem tanto na sua beleza. Mesmo assim você se integra melhor nestes tons aqui. Aqui a gente vai perceber se você fica melhor com as cores escuras ou cores claras. Então aqui estão as cores claras e as cores escuras. Então você é valorizada por cores escuras. Então a minha descoberta foi que ela é valorizada por cores escuras, suaves e quentes. O que nos leva para uma estação de outono. Então agora eu vou identificar se é outono quente, suave ou escuro. O outono suave a gente já pode descartar. E aqui a gente ficou entre outono escuro e outono quente. A gente percebeu que a temperatura é um fator muito importante para a Carol. Então a gente chegou à conclusão de que o outono quente é a cartela ideal. Ainda assim vou te mostrar as 12 cartelas. Tem o verão claro, verão suave e o verão frio. Cartelas de primavera clara, primavera brilhante e primavera quente. Outono suave, outono quente e outono escuro. O inverno frio, o inverno brilhante e o inverno escuro. Então a cartela dela é outono quente. E ela pode usar essa cartela como um guia para as cores de roupa, acessório, maquiagem e cabelo. E assim ela se sente mais segura para explorar o uso das cores. Então agora eu vou fazer a maquiagem com base na cartela, para vocês verem na prática o efeito da coloração pessoal. Música Aqui está a maquiagem da Carol toda dentro dos tons de outono quente. Então a combinação que eu criei entre olhos, lábios e bochechas foi uma combinação de cores análogas, ou seja, cores próximas dentro de um círculo cromático, que é o caso do laranja, dos cobres, do vermelho. E são todas cores que estão dentro da cartela dela. E aí, você já conhecia a coloração pessoal? Já sabe qual que é a sua cartela de cor? Me conta aqui nos comentários e já deixe seu like. Um beijo e nos vemos na próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri